Dado o recado, esse flagrante você só vê aqui no QVP. Guarda Municipal aprede drogas no Porto da Barra. Alguns usuários foram presos. Drieli, vem e mostra. Voltamos ao Porto da Barra depois de um final de semana onde flagramos usuários de maconha no local. E por coincidência acabamos encontrando aqui uma operação que era apenas para retirar esses moradores e assegurar o trabalho desses rapazes que estão aqui para poder colocar a grama. Eles acabaram encontrando esse grupo aqui com drogas. Aqui tem cachimbo, fósforo, crack, tudo já pronto para ser consumido em plena luz do dia aqui na praia do Porto da Barra. Você sempre, sempre faz uso dessa droga aqui? Todos eles, Casemiro, já tem passagem pela polícia. Esse aqui tem passagem por furto, esse outro aqui homicídio, esse terceiro tráfico e o de cá também furto. Já que ele é acusado de tráfico, já caiu lá na detenção por conta do tráfico. Os turistas procuram muito vocês aqui nessa área para comprar droga? Não sei lá. Agora estão sendo todos conduzidos aí para a delegacia onde devem aí ficar mais uns dias lá presos novamente. Vocês esperavam encontrar todo esse flagrante aqui hoje? Na verdade não. Na verdade era para ser uma operação corriqueira onde nós iríamos apenas remover o pessoal que estava em moradia irregular para tentar deslocar para um abrigo dos abrigos que a prefeitura disponibiliza. Chegando no local, nós fomos surpreendidos pelo número de pessoas que estavam alojadas na suposta casa e a quantidade de droga que a gente encontrou aqui. Eles alegam que essas trouxinhas misturam cocaína com parafina e vendem para os turistas daqui do Porto da Barra. E a Guarda Municipal, o grupamento Rondá, que vai descer para fazer essa busca. Com certeza deve haver algum objeto ilícito lá embaixo. Estou aqui com o apoio do pessoal da Guarda Municipal aqui para poder chegar ao local, para a gente ver, afinal de contas, se lá embaixo tem mais drogas e como era essa moradia aí. De fato é bem complicado aqui a área. Aqui está escorregando, peraí. E vamos lá ver aqui. Aqui a gente observa que tem muita latinha de cerveja no caminho. Aqui muita espuma, né? Que eles usavam como colchão aí para dormir. Muito lixo também. Tem papelão, tem plástico, álcool também. A gente encontrou aqui, provavelmente eles devem utilizar esse álcool para esquentar os alimentos dele aí em alguma lata. Teve também esta faca que a Guarda Municipal encontrou. A gente observa aqui a quantidade de roupas aqui é muito grande. Tem também muito lençol, muito pano e muita sujeira também. Olha aí, parabéns à polícia por esta operação no Porto da Barra. Mostrei ontem aqui a situação desta praia que é considerada uma das mais bonitas do mundo. Espaço público para as famílias irem levar seus parentes, seus filhos em busca da diversão e não se deparar como se depararam ontem com gente fumando maconha em plena luz do dia ao lado das famílias. É como eu falei, fumar maconha é um ato ilícito. Numa praia, meu irmão, numa praia, numa praia não se pode. Muitas pessoas vivendo pra cá se queixando. É preciso debater a legalização da maconha? Tudo bem. Muita gente falando maconha faz menos mal do que álcool. Tudo bem. Mas fumar maconha é ilícita. É droga ilícita. Proibida. É crime. Então pronto. Aliás, Cátia Alves, dê uma olhada aí nessa praia, viu? Haja lixo nas pedras, hein, Cátia Alves? Vamos dar uma limpada aí na praia também. O turista se encontra pela frente. Essa cena deprimente. Como é que se sentia o turismo da cidade assim? Parabéns à polícia. Parabéns à polícia. Lembrando que mostrei aqui vendedores ambulantes atendendo a crianças com baseado na mão, com cigarro de maconha na mão. Entendeu? É a mesma coisa de um cara estar com o copo cheio de uísque na mão, conversando com a criança na praia. Bêbado. Ou seja, só que maconha é droga ilícita. Olha aí os traficantes presos. É maconha, é crack, é cocaína, drogas encontradas em meio às pedras do porto da Barra. A polícia tem que intensificar, tem que aumentar.